No Tag Games de volta! Então, gurizada, dessa vez eu vim aí agradecer vocês pelos 18 mil inscritos! Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo! Vocês sabem o quanto foi difícil aí chegar nesse número, os 18 mil inscritos. Estamos aí rumo aos 20 mil inscritos, que foi tão sonhado aí pra uma meta aí de 2016. Então, muito obrigado mesmo, gurizada! E pra comemorar aí esses 18 mil inscritos e indo pra campanha aí de 20 mil inscritos, eu tô fazendo aí um novo canal, um canal secundário, que eu espero que vocês gostem e se inscrevam lá pra acompanhar. Como vai ser esse canal? O que que vai ter nesse canal? Eu vou explicar tudo sobre ele no primeiro vídeo que foi postado agora lá nesse canal. O link vai tá aí na descrição e vai tá aparecendo aqui na tela também pra vocês clicarem. É só clicar aqui que vocês vão direto pro vídeo do novo canal. Mas, primeiro, eu só quero falar pra vocês. O que que esse canal vai abordar? Vai ser um canal de vlog, isso mesmo. Aqui nesse canal vai ter só gameplays agora. Não vou mais fazer nenhum tipo de vlog. Só os vlogs relacionados a games. Diretamente lá no novo canal, que é o NoTag Vlog, lá vai ter os vídeos de vlogs aleatórios, falando coisas aleatórias, como eu fiz já uma vez aqui, aquele vídeo da Diarreia, que vai tá aqui no link também, nesse quadrado, nessa imagem que vai aparecer aqui do lado pra vocês. E no link na descrição também eu vou deixar esse vídeo que eu tinha feito aí há um tempo atrás. Então vai ser vídeos mais ou menos nesse sentido, nesse gênero. E além desses tipos de vlogs aí, também eu vou fazer outras coisas como desafios, pegadinhas, tags e etc. Vou explicar mais direito como vai funcionar, o que que vai ter nesse vídeo do novo canal. Então eu espero que vocês se inscrevam aí nesse canal. Olhem o vídeo, porque lá nesse vídeo eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários dicas de vídeos que vocês querem, dicas de desafios, pegadinhas e tudo mais. Mas é lá nesse vídeo, lá nesse canal. Então eu espero que vocês assistam esse vídeo, que tá na descrição e tá aparecendo de novo aí na tela pra vocês. Então cliquem no vídeo, assistam, se inscrevam no canal novo. Então eu espero vocês aí no outro vídeo. Um abraço, obrigado e falou!